Oi e aí jovens olha aqui ó uma caixona aqui no dia do consumidor a Gorilla Shield mandou para gente aqui ó para nós podemos fazer um unboxing de alguns produtos lembrando Gorilla Shield primeiro link aí na descrição tá aqui eu vou só fazer um box mostrar os produtos depois tem alguns aqui que eu quero fazer um review dedicado tá então se você não é inscrito no canal já desce aí se inscreve tô te ameaçando ó tô te ameaçando aqui não corta não mas teto não é certeza eu tô te ameaçando então já desce aí inscreve no canal compartilha o vídeo tá eu já vou abrir na caixa aqui certo vai ser unboxing improvisado que eu tô meio sem estrutura aqui para unboxing hoje certo e eu vou deixar aqui de lado aqui ó Nossa tem muita coisa cara tem muita coisa em cima dessa mesa que vocês não acredita sabe organização que tá zero tem como levantar aqui beleza vou deixar para cá e bom vamos lá eu vou abrir aqui a caixa agora vai eu peguei outro carregador eco tá outro eco eu achei esse carregadorzinho muito show o outro que eu tinha pegado eu tinha dado ele para para minha filhada de presente e eu peguei outro cara porque esse carregadorzinho é sensacional e para mim usar no Samsung né então eu vou usar ele com esse cabinho aqui que eu peguei que era Gorilla Shield também para me carregar meu Samsung ó se você não vê carregador não veio meu carregador da Samsung é uma porcaria tá então eu peguei mais um carregador eco eu nem vou tirar da caixa para mim poder carregar o Samsung tá bem legal legal muito bom aquele ali para mim mesmo mandaram para mim também essas duas caixinhas aqui só que esse aqui é um produto revendido tá é duas caixinhas da Multilaser certo que essas caixinhas aqui cara eu vou falar com vocês o alto-falante da televisão da minha sala que queimou aí eu vou usar elas lá mas uma caixinha é é da Multilaser bonitinha vamos abrir elas aqui bem simplesinha tá ó eu vou tirar elas aqui ó elas são bem bonitinhas tá vendo bem legal gostei é isso aí o próximo vídeo e isso aqui eu peguei para me levar para viagem cara que eu vou fazer show demais olha só e é uma leciceiro eu acho esse nome desse certo um lá ele mas é isso aí olha que top isso aqui cara olha que bacana isso cara é da linha Armor então é da linha resistente tá eu não queria rasgar não não vou rasgar não olha só olha que massa cara vem com gorila aqui em relevo aí você abre e aqui tem alguns espaços para você carregar algumas coisas como celular carteira tá algumas coisas aqui é até bem espaçosa bem acolchoada gostei e ela tem aqui a presilha para você grampear ela aqui né então aqui eu posso carregar algumas coisas para me levar na viagem eu achei bem show lembrando jovens tudo isso aqui eu vou deixar o link do site da Gorila Shield tá eu vou compartilhar o carrinho certo que eu peguei esses negócios essas coisas aqui e vocês podem comprar por lá tá eu vou ver se tem como aí ó fica assim ó show né e vocês podem pegar por lá cara então e usa o cupom CJ05 hoje dia 15 do nove tá dia 15 do nove até meia-noite você consegue pegar tudo isso aqui com 15% de desconto tá então velho usando o cupom CJ05 15% de desconto não tem erro tá é é show então este aqui é um que eu tô precisando muito que é um suporte para celular celular cara é vou tirar ele aqui mas que vem todo desmontado parece não ele vem todo desmontado ah isso e aqui é um suporte para celular da Gorila Shield vamos ver se ele é se deu o brabo mesmo ó olha só o celular fica mais alto ó tem que tem que segurar porque o celular até sem capinha velho então bem legal vou usar muito para gravar meus vídeos vou usar muito isso aqui é bom para que você vai fazer algum procedimento que usa carregar você pode pôr o celular assim ó carregar aqui ou você pode filmar com o celular assim ó em pé cara muito bom esse suporte legal vou deixar para cá também isso aqui é isso aqui é show cara isso aqui é show eu tenho uma Power Bank da Gorila Shield que é maravilhosa tá maravilhosa mesmo muito boa mesmo e aí eu peguei outra aí eu vi essa aqui de 5 mil amperes compacta velho e isso aqui vai ser olha isso aqui e olha só olha esta Power Bank isso é uma Power Bank velho cara cara e olha isso vamos fazer um teste ela vem com cabo tipo-c tipo-c então isso quer dizer que ela carrega do tipo-c para o tipo-c então vamos ver se ela tem carga então peguei aqui ó e ela e vou plugar no celular vamos ver ó ó carregou do tipo-c para o tipo-c ela carregou aqui ela mostra o nível cara que bonitinha cara e é sim todos os produtos são homologados pela Anatel tá aqui ó Anatel já fez teste em tudo tá e velho olha que massa cara olha o tamanho cara essa eu vou levar muito para minha viagem cara olha isso aqui cara ela cabe no bolso olha isso 5 mil miliamperes aqui dentro cara acredito ter duas células aqui mas cara olha só olha essa Power Bank ela é simples ela só tem aqui uma entrada USB-C e uma USB normal tá e aqui você pode usar para carregar também você pode carregar por aqui ela tem inteligência de a gente reconhecer quando tem corrente alternada nem o gol corrente é corrente normal e quando é e quanto é um aparelho que carrega então mano show demais eu vou pegar o 12 t-pro aqui que eu ia fazer a filmagem pelo aqui mas acabou que eu não fiz ó vamos ver aqui ó ó ó ó só que ela carrega a 15 watts então ele nem reconhece lá carregamento rápido tá então carregamento é lento mas cara gostei demais olha que tamaninho isso aqui cara olha aqui show show e olha só embalagem que ela vem cara ela vem na embalagem Zinho igual a do a dos cabos que parece um desodorante ó você pega aqui aqui tem o manual dela manualzinho dela e aqui o cabinho você encaixa tudo aqui dentro aqui ó ó e aí e aí e prontinho olha aí achou demais que eu gostei comprar mais coisa e peguei uma case normal simples da G shield de acolchoada por dentro olha só isso aqui cara a qualidade isso aqui velho para quem no a 55 olha aí ó olha aí o que que é isso em o aí você tá doido ficou bom demais velho e olha só assentou certinho aqui ó eu tenho que confessar que os buraquinhos aqui em cima ficaram meio fora mas é para o a 55 a 55 e a 35 serve para os dois cara serve tanto para 55 quanto a 35 legal 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 bom a capinha simples mas e ela não escorrega cara bom é isso é bacana gostei gostei e agora que eu mais estava querendo isso é o que eu mais estava querendo o nosso parceiro amigo Lucas blindado falando isso ontem foi aniversário do blindado parabéns para você meu jovem muitos anos de vida e pegou uma bitela dessa aqui e falou comigo Ciro pode pegar que a melhor coisa do mundo eu falei assim não eu tenho que ver isso e tá aqui na mão a caixa de som Atomic e vamos ver que nós vamos testar tá não quer saber não vamos testar e depois que eu vou fazer eu vou trazer um review review dessa caixinha tá e viu mesmo detalhado o que que o tempo de bateria o que que eu achei tá então vou abrir ela aqui e a construção dela é absurdamente boa cara a construção é bem premium mesmo cara nossa olha só é bem premium mesmo bem bacana vou deixar ela aqui nós já vamos vamos ver que vem mais na caixa e na caixa só vem manualzinho e o carregador USB-C para USB-A vamos ligar ela aqui porque agora nós vamos fazer barulho aqui ó ela tem uma entradinha aqui para carregamento uma entrada de plug auxiliar bar e uma entrada para cartão de memória cara que bom cara que bom isso aqui vamos ligar ela aqui e ó que é o velho vou falar com vocês eu vou falar com vocês uma coisa eu vou desligar aqui e a quinta série veio nervosa porque velho fala para mim se essa mulher aqui desse e essa voz aqui não tá com não tá com segundas intenções olha só e aí e aí e ai que dia nisso a quinta série eu como eu te amo bom vamos ver se nós acha ela aqui nós acha sensacional não 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 é essa aqui ó Atomic caixa Atomic variar ó pariou e vamos lá e vamos ver E aí 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 mano não tá no máximo não tá no máximo Vamos lá. Pode comprar. Pode comprar. Gente, o Blindado não tem de muito de som porque ele é músico. Não sei se você sabe, mas o Blindado é músico. Além de dançarino de axé também. Blindado já fez teste pro El Tchan. Perguntei pra vocês aí. Mas, velho, que som maravilhoso dessa caixinha. E não tô falando isso só porque eu sou parceiro da Gorilla Shield, não. Não, não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. Não deu pra vocês pegarem quão bom ele é. Mas, velho. Depois eu vou trazer um review mais detalhado dessa caixinha, tá? Vou trazer tempo de bateria, tudo. Mas uma coisa eu posso dizer pra vocês, cara. Construção. Cara. Cara, muito boa. Ah, e outra, ela tem IP67X. Acho que é isso mesmo. Que é a proteção contra a água. Ou seja, você pode molhar essa danada que não vai dar nada. Tá? Pelo menos é isso. Aqui, ó. Aqui, ó. IPX7. Ela possui a tecnologia TWS. Que é aquela tecnologia que você pode parear uma com outra. Tá? Você pode parear uma com outra. Sendo ela do mesmo modelo, tá? E tem o IPX7, que é a proteção contra a água. Velho. E ela é Bluetooth 5.0. Então, ela vai ser compatível com qualquer smartphone lançado de 2010. Não, 2010. Mas eu também lembrei muito, né? 2020 pra cá, vai ser compatível com tudo. Tá? Nossa. Muito sensacional, cara. Sensacional mesmo. Sensacional. Cara, ela é pano aqui, ó. Aqui, ó. É pano, tá? É um tecido. Aqui, ela é toda emborrachada. Cara, a qualidade é absurda, cara. É absurda. Bom. Link da Gorila Shield aí na descrição. Aproveita hoje. Dia 15 do 9, tá? Até meia-noite. 15% desconto em qualquer produto desse aqui. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dou like. Inscreve o canal. Grande abraço. A todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau.